Então, assim, a dica que eu dou sempre é quando chego o guia pra vocês, vocês façam toda a sequência cirúrgica, né, façam toda a sequência cirúrgica antes da cirurgia. Pega o passador de frese, encaixa, pega a broca, vê se tá passando certinho, entendeu? Faz a sequência, anota, faz a sequência, eu vou entrar tanto, não sei quanto, entendeu? É assim que faz, com guia cirúrgico, eu faço até hoje isso, eu provo até hoje, é por incrível que pareça, eu pego o guia até hoje e faço isso. Toda vez que chega um guia pra gente testar, né, passar a sequência, né, é o treinamento que leva à perfeição. A gente não é perfeito ainda, mas a gente vai melhorando cada vez mais. Chegou isso, faz a cirurgia e acabou.